O CIDADE NO BRASIL 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 Eu estava lá quando eu entrei o Júnior Amaral e o pastor do Novo. Falamos em todos os carros de som, convidados com muita honra que fomos. Porque não vale, não vale ser eleito por vocês e depois não vir aqui, dar as caras, participar das luzes dos movimentos. Então é isso que os atos dos legisladores pegaram carona do nome do Bolsonaro. E agora querem reconstruir a história dizendo que se elegeram por médicos próprios. Nunca! O dia que vocês me ouvirem falar que eu me elegi aqui sem que o Bolsonaro fosse o principal responsável, você pode saber que eu estou ficando dentro também, eu sei que agora. Porque isso eu jamais falarei. Nós temos uma dívida de gratidão com o nosso presidente que está conduzindo a nossa nação para o que há de melhor. Tudo aquilo que nós queremos ele está fazendo, ele está cumprindo. Eu procuro me espelhar dentro lá da Assembleia. Deus com família de cantor, todos! Todos! E eu tomo vários com corrida do PT lá nessa turma de esquerda. Não tem problema, faz parte do jogo. Mas para o local contra isso, jamais eu vou recuar. Jamais! Então, vou encerrar essa primeira palavra, vou contar aqui a palavra do queijo do conservador. Todos nós, gente, ó! Sempre! Brasil acima de tudo! E Deus! Acima de todos! E aí, vamos lá! Pessoal, dá uma vídeo rápido aqui. Toca a Amarok Branca. O Amarok Branca, que está trabalhando, está no local de anteclado. P-O-Y-E-2-9-1. Tá bom? O local está sem serviço. Está na mesa, está na mesa. A tá, não está atalhando, não. Porque ela está aberta. A Amarok Branca, a Polícia Militar está no... Eu sempre agradeço a minha presença, a Polícia Militar, como sempre, nos apoiando em nossos eventos aqui. Tá bom? Bom, todos os fãs aqui dentro do nosso ambiente, com a mesma pauta. Pela aprovação da reforma da Previdência, pela aprovação do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro e em apoio em total à Operação Lava Jato. Eu queria destacar novamente algumas pessoas que realmente nos ajudam para esses eventos. eu queria destacar especialmente ao pessoal, à liderança do TG Conservador aqui, e de diversas pessoas lideranças do TG Conservador, TG, Alexandre Anno, Larne, Vinal, Vitor está aí na área também, o Alain também me parece que está aí na área. Várias pessoas que nos apoiam. Agradecer de maneira especial ao... A Inês. A Inês. Agradecer a Inês do Vem Pra Rua, o André Geiger vem pra Rua, a galera do Vem Pra Rua, que sempre está se juntando a nós. Espera aí, depois eu vou ver que eu fico aqui. Não é que eu vejo? Ouve, irmão. Página Brasil contra a corrupção. Beleza, irmão? Está passando aqui, ó. Página Brasil contra a corrupção, qual é o outro movimento? Qual é o outro movimento? Está aqui, ó. Irmão, eu vou transmitindo ao vivo para o canal Periquito. Periquito Esporte e Notícias. Então tem muita gente conservadora que está tentando entender como se inserir nesse meio aqui.